É importante para o Brasil, e Vitória não pode estar fora disso, fez um ato hoje no centro da cidade junto com vários militantes, para alastar a população dessa praga que tira o nosso dinheiro do posto de saúde, da escola, do calçamento de uma rua, para enriquecer aqueles que acham que são donos das nossas cidades e do nosso estado. Isso é uma praga no nosso país para ser combatida, então é muito importante a gente ter hoje aqui essa ação. Cumprimentar o Cícero Gabriel, dirigente do Cidadania no município, cumprimentar Cachorrão, presidente do Cidadania na cidade de Vitória, cumprimentar a Eustélio, que é companheira minha de luta na causa animal, e através de você veterinária, eu queria falar um pouco dessa causa animal.